Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos convos, pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo, na atividade completa de todo o YouTube e estou trazendo um vídeo porque, enfim, depois de 500 anos de lançamento desse console eu consegui comprar esse console, acabei de comprar e estou trazendo um vídeo de unboxing pra vocês aqui, 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 meu cameraman, olha só, até que enfim, um Xbox Series X aqui no canal, gente eu acabei de comprar, acabei mesmo, acabei de chegar em casa pra vocês verem o meu gosto de vocês aqui no canal e vou fazer um unboxing aqui, mostrando um pouco do Starfield, a caixinha tá um pouco arranhada, enfim foi demorado pra Dedel, pra conseguir pegar, mas eu vou fazer o vídeo de unboxing e mostrar pra vocês aí o que que vem na caixa, vocês já devem ter visto vídeos de 500 vídeos de unboxing, com certeza vou até trazer a descrição um pouco pra cá com certeza vocês já viram 600 vídeos de unboxing de Xbox Series X mas não, no canal da Geek Play Games, que é o canal mais ativo do YouTube, não é verdade? e eu vou começar abrindo aqui é... vamos abrir aqui eu confesso pra vocês que eu vi vídeos de unboxing do Xbox há muito tempo atrás não vi, nem me lembro mais como que é que vem eu sei que é bem bonita, tem o que vem a caixa e tal e eu vou tentar abrir aqui do jeito mais bonito possível do jeito aqui pra preservar a caixa, né? porque vocês sabem muito bem, quem gosta de colecionar quem gosta de ter certinho já acredito que eu tenho que tirar esses lacros aqui embaixo também aqui, olha que bonito, que bonito, tirando o lacro aí, beleza eu sei que abre assim olha só boa, gente olha que experiência vou colocar aqui porque a iluminação acho que fica melhor, né? olha aqui fica melhor assim não? olha aqui olha que caixa experiência premium, galera nossa, olha muito bonito deixa eu virar aqui pra eu ver também vamos pra vocês bom, vamos tirar aqui ele da caixa com cuidado ok? colocar ele aqui o que temos aqui o que temos aqui um menino falando como ligar como fazer ou sei lá o que vamos ver o que tem mais daqui gente, eu vi o unboxing aqui quando lançou nunca mais vi por isso que é legal gravar, né? aqui é um HDMzinho de ultra high speed né? pra poder usar o 2.1 cabo de energia aqui é outro manualzinho vamos ver o que mais temos aqui temos um controle eu acredito que é só isso deixa eu não ter mais nada porque aí eu já coloco essa caixa já fecho essa caixa aqui ok? vou colocar a caixa mais na frente aqui vamos ver o controle aqui primeiro é apenas de pilha eu sei que muita gente aí que me assiste pode gostar de Xbox e gostar de pilha mas eu não sou muito fã não ah, pô bem diferente o controle do que eu era no meu Xbox One eu tive um Xbox One, gente há muito tempo atrás nossa, pegada diferente do controle nossa, muito diferente do que eu estava acostumado do que eu lembrava aí, né? do meu Xbox One já faz um tempo comprei meu Xbox One eu não consigo lembrar de que ano sei lá, 2014, 2015 algo assim eu comprei um Xbox One pra mim e como todo mundo tem tempos de vacas magras eu fiquei numa tempos de vaca magra e tive que vender vem duas pilhazinhas aqui da Duracell show de bola pelo menos, né? se alguém comprou e não comprou pilha não tem pilha não fica desavisado sem jogar aqui também agora vamos ver aqui o console em si qual será que é o lado certo? não tem como saber Power Your Dreams aqui é um agocinho Power Your Dreams ok vamos Power Your Dreams vou abrir aqui bem delicadamente aqui com muito amor muito carinho ó cerquei a posição certinha vou abrir também tem uma etiquetinha aqui desse lado legal aqui tem mais outra ok aí tiramos ele aqui e aqui está ele Xbox Series X aqui muito bonito ele é bem menor eu achei do que o Playstation 5 hein? puxa vida eu tinha a visão de que ele e o Playstation 5 teria aí mais ou menos o mesmo tamanho tem aqui um detalhe verde né? em cima legal também aqui na parte de trás ele tem as entradas então tem duas USB com entrada de storage cabo de internet RJ45 saída HDMI e aqui a entrada de força muito legal e também tem uns pezinhos aqui pelo que eu entendi se eu quiser deixar ele nessa posição assim na horizontal ele fica assim mas eu acho que ele é bonito pra deixar na vertical né? assim eu acho que fica mais bonito bom aí sim bom galera esse aqui foi o unboxing do meu Xbox Series X eu vou configurar ele e colocar aqui na televisão eu vou ter que olhar o Game Pass né? como vocês sabem Game Pass aí tem muito jogo legal muita coisa legal que é disponibilizada a Sony tem dado umas pisadas de bola mas vida que segue eu quis comprar porque eu gosto muito de console e eu queria ter esse console sim eu coleciono eu gosto bastante e veio a oportunidade até que enfim peguei na promoção aqui e consegui comprar bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal valeu tamo junto fui e aí e aí e aí e aí